1-07, perseguição da Santa Fabreca, para que o São Rafael ETH, irmão, ETH Pedro Cardoso Avenida Pedro Cardoso do Prado Avenida Pedro Cardoso do Prado, para que o São Rafael Pericão, pericão Pericano, pericano Pericano, pericano Pericano o que é? Pericano o que é? Pela redução no carro do sul Vai estourar, ele está todo fudido Ele vai estourar Ele vai estourar, ele vai estourar Ele vai estourar, ele vai estourar da mic